Música Bem vindos a mais um vídeo do canal Seifador Empires, esse canal que é maravilhoso Já deixe seu like, já se inscreva, já compartilhe com a sua aliança E olha só, estamos de casa cheia, continuamos de casa cheia Maravilhoso Vencemos mais uma guerra, então estamos vindo aí de outra vitória Vamos ver o que acontece na próxima guerra Até lá nós vamos estar analisando hoje Os heróis em destaque aqui da quarta temporada Vejam só vocês E em destaque essa heroína aqui nova do mês E esses outros dois aqui que já saíram nos meses anteriores Muito bem Então vamos começar aqui com Elizabeth Essa senhora aí com seu charme maquiavélico Classe dos monges Família submundo selvagem Aqui é curioso né Quer dizer Cada vez que o jogo vai se aprimorando Vem Nascendo heróis cada vez mais e mais fortes Com passivos mais fortes Coisas Inovações Enfim E no caso aqui Comparado com os eventos Que você precisa ter dois ou mais eventos Para ter chance de alguma coisa acontecer Aqui com apenas um único herói Você já tem já uma chance de 25% De gerar uma mana De gema do submundo selvagem no tabuleiro Quando o herói lança habilidade especial E causa 50% de dano a um inimigo aleatório A cada turno até serem combinadas Para quem já jogou Contra algum herói da quarta temporada Ou Já jogou já a fase de mapa Sabe que lá Do nada Uma gema lá se transforma E fica jogando um raiozinho aí Nos seus heróis E causa 50% de dano É só combinar que ela sai E aqui está O passivo da Elizabeth A duração dos três primeiros reforços Que esse herói recebe De habilidades especiais Aumenta em um turno Então se ela Receber aí Um aumento de defesa Por três turnos Ela vai Obter esse aumento de defesa Por quatro em vez de três Mesma coisa Por exemplo Um aumento de ataque Interessante Eu gostei dessa passiva É realmente Muito boa Muito interessante Vale a pena aí Combinar Com heróis Que colocam esses reforços Possui um ataque Mediano Mediano puxado Para alto Defesa Mediana E uma vida alta Ela possui Habilidade Beijo da viúva Velocidade de mana Média Causa 175% de dano A todos os inimigos Convoca um demônio aranha Para todos os inimigos O demônio causa dano Ao inimigo Com 43% do ataque A cada turno O demônio aranha Absorve a cura E desaparece Depois de absorver a vida Equivalente a 28% Do limite de vida Do dono O demônio aranha Dá menos 24% De reação de mana Ao dono Enquanto o dono Tem demônios aranha Este efeito Não pode ser expurgado Quem joga aí Bastante Na arena Diamante Ou até mesmo Em algumas defesas De guerra Sabe Que a Elizabeth Ela ficou bem Comum Em defesas E com toda certeza É um ótimo herói Para acessar em defesa Porque Ela possui aqui Velocidade de mana média Ela coloca esses minions Aí É Aranha Né Que não Que quando você bate Dá uma habilidade especial Em algum herói Que tem Esse minion Né Que esses minions Eles não desaparecem De qualquer forma Né Você aí que jogou contra Sabe Quando você joga Uma habilidade especial Para cima da galera Que tem esses minions Eles não Eles não Acabam Diminuindo a vida Por conta dos danos Então para os minions Receberem Para os minions Sumirem Precisa entrar Uma cura E aí sim Eles vão Roubar um pouco Dessa cura E vão sumir Então acaba Incomodando bastante Principalmente Porque Por turno Cada demonio aranha Vai causar A cada um 43% De ataque Ele vai causar Um dano Chato Todo turno Para cada herói Que tem esse demonio aranha Então realmente É bem chato Incomoda Muito Além disso Ela dá um dano Em todos os inimigos 175% Ela já tem Já tem um ataque Mediano Puxado para alto Então vai ser um dano Bem razoável Bem considerável Para ser uma mana média Para colocar um minion Que só sai Se receber uma cura Esse minion ainda Fica dando esse dano Por turno E tem uma porcentagem Aqui Bem considerável Esse 43% Além disso Vai retardar O ganho de mana Então É uma habilidade Assim Bem completa Que não Bem diferente Do que a gente Vinha vendo Até agora Não é uma coisa Assim comum E é difícil De se enfrentar Porque é bem específico Para você conseguir Remover Apenas com uma cura Então é um herói Bem completo Os status aqui São bem equilibrados Ela joga muito bem Em defesa Porque Ela é velocidade De mana média Ela possui um escudo E quando você emblemar Vai dar uma melhorada E ela possui Uma vida alta Já Então ela É um herói Sim resistente E já que o minion Ele dá Esse dano De 43% Ela possui Aqui também Um ataque Mediano Para alto Já Então É um herói Que se complementa Muito bem O ataque Se complementa Muito bem A vida Se complementa Muito bem Quando você emblemar Vai ter esse reforço Em sua defesa Muito bacana É um herói Que joga bastante É Pode até jogar Se você não tem Outro vermelho Um vermelho Com mais Defesa Você pode Colocar ele Como central Ou ao lado Do central Acredito que No lado do central Seja a sua Melhor Colocação Mas Dependendo Da sua formação Você pode Colocar ela Nos cantos Também Ela vai jogar Bem Em eventos Né E vai jogar Muito Em evento Em que De batalha sangrenta Né Onde a cura E a ressurreição Lá não tem efeito Porque você vai Colocar esses minions E eles não vão Sumir nunca Basicamente Desse jeito Então Eles vão ficar Dando dano Dando dano Você não vai conseguir Tirar E a única forma É você Iniciar De evitar isso E evitar Esse retardo De mana Que é um retardo De mana Bem forte Por ser Considerado Mana Né É É você Focar na Elizabeth E matar Ela Antes de ela Ativar Nesse tipo De guerra Porque senão Você vai ter Você vai ter Problemas Aí Herói muito Completo Se complementa Muito bem Sozinha E vai também Se complementar Muito bem Com heróis Que aumentam O ataque Principalmente Por conta Dessa passiva Que vai aumentar Por um turno Muito bacana Vale muito a pena Herói 10 de 10 Maravilhoso Gostei bastante Depois nós temos Um herói verde Filhas Fog Da classe Do lutador Essa aqui É aquela classe Que revive Mesma coisa Da família Submundo Selvagem E o passivo Aqui O dano Recebido Reduzido Em menos 20% Nas 3 primeiras Vezes Que esse herói Recebe o dano De habilidades Especiais Muito bacana A passiva A passiva Desse herói Também Aliás Abri um parênteses Aqui para as passivas Da quarta temporada Cara Vou falar pra você No geral Só tem uma passiva Se eu não me engano Que eu não gostei Que é aquela Que aumenta o poder Que eu não entendi direito Eu acho Que aumentar o poder Significa aumentar o ataque Mas Essa passiva Aqui é muito legal Porque dá uma proteção A mais Para o herói Por mais que seja Nas 3 primeiras Habilidades especiais Tem batalhas Que ela não se arrasta Por tudo isso São batalhas rápidas Então É É bem interessante Ele possui um ataque Que Bem alto O Sr. Filhas Fog 832 É muito ataque Em compensação A sua defesa Ela é baixa E a sua vida Ela é mediana Para dar uma equilibrada Aí no cara Investida Valorosa Velocidade de mana Rápido Discipa os reforços Do alvo E causa 420% De dano ao alvo O alvo Recebe Menos 58% De defesa Contra a natureza Por 4 turnos Mas assim Ele é muito parecido Com o queijo Porque Antes de ele dar o dano Ele vai dissipar Os reforços Do alvo O queijo burado É a mesma coisa Esse cara aqui Eu Queijo burado Ele é muito bom Para enfrentar Heróis Que colocam Reflecte Heróis Como por exemplo Cavaleiro Sombrio Que ele coloca Aquele provocar Aquele bagulho Todo É Também tem A rainha De copas São heróis Muito bons Para levar Contra esses Maluco Quem mais Heróis Que aumentam Defesa Ou se caso Estiver com a defesa Aumentada Porque primeiro Eles vão remover Toda essa bagaça E depois Eles vão descer O cacete Então não adianta Se você está com Reflecte Não adianta Se você está com Cavaleiro Sombro Ativado Não importa Se você está com Aumento de defesa Não vai fazer A menor diferença Com esses caras E isso faz Toda A diferença Toda mesmo Isso é um pequeno Detalhezinho Que vira partidas Porque se ele Primeiro causasse 420% de dano Alvo Imagina Atacando Quem reflete Quem reflete Ele ia Atacar Ia receber o dano De volta E depois Ele iria dissipar O reflexo Do cara Não iria adiantar De nada Quer dizer Ele iria adiantar Porque para os outros Heróis Não iria estar Mais refletindo Mas Esse cara Iria Se matar Ou quase Se matar Para completar Como se não bastasse Ser um queijo burado Da vida Ele é melhor Porque os estados São melhores Ele é mais rápido O queijo burado Ele é mais rápido Ainda Mas Ele ainda Causa Menos 58% De defesa Contra a natureza Por 4 turnos Tem gente Tem gente Que fala Que gostou Tem gente Que fala Que não gostou Não sei o que Eu acho Super válido Porque Imagina só Você enfrentando Um herói Que tem bastante Defesa E tem bastante Vida Você primeiro Bate com o Filhas Fog Ele vai Causar um dano Bacana E vai Acabar tirando A defesa Elemental E aliás Dica-se de passagem Menos 58% De defesa Contra a natureza Por 4 turnos Ainda É bem forte E aí você Tá levando Heróis Que não são Tão fortes Por exemplo Eu canenho Alguma coisa Do gênero Ou até mesmo Uma liana Você pode Finalizar o cara Ali Um cara Que pode te dar Muito problema Então é muito Válido Esse cara Aqui também Vai jogar bem Contra a titã Porque Ele é velocidade De mana rápida Ele causa um dano Um dano alto E além disso Ele vai Debufar elemento Então Esse cara Aqui contra a titã Azul Vai jogar de forma Muito bacana Muito bacana Mesmo Ah mas eu prefiro Uma Evelyn Lógico Mas A Evelyn É um herói Extremamente difícil De obter Não que o Filhas Fog Seja um herói Fácil de você Conseguir Longe disso Mas Quem aí Que espera Por exemplo Um ano Para a Evelyn Aparecer em Atlântida E ir lá Convocar em Atlântida Quem é que está esperando A Evelyn Estar em destaque Na taberna Das lendas Quem é que está esperando É onde mais Ela pode voltar Acho que é nesses dois lados Quais são as chances De você pegar Uma Evelyn Lá na troca Da academia De heróis É uma chance Muito Muito baixa Pode acontecer Lógico Eu por exemplo Peguei uma Frida Pode acontecer De você pegar uma Evelyn Tranquilamente Se você pegou Esse cara Vale a pena Com toda certeza Esse cara Vai jogar bem Com uma Evelyn Do lado dele Com toda certeza Esse cara Que vai jogar bem Estando com outros Heróis verdes Com toda certeza Principalmente Se você for enfrentar Heróis que causam Muito problema Que tem muita defesa Que tem muita vida Que você precisa Dar um Dois Às vezes até Três heróis Para conseguir matar O cara Às vezes você só precisa De dois Só precisa desse cara E mais um Acabou Você finaliza ele O terceiro Que você ia gastar Para matar ele Você Utiliza em outro herói Sem falar Que ele causa Ele tira Esse reforço Do algo Depois ele dá Um dano super forte É um herói excelente Eu gosto muito Desse tipo de herói Gosto muito Do queijo morado Principalmente Porque são heróis rápidos Eles conseguem Atuar muito bem Em defesa E é isso Tem heróis Verdes melhor Para estar em defesa Com toda certeza Mas se você Não tem Outro herói Compensa Colocar o Filhas Fog Ah Será que eu coloco Filhas Fog Ou uma Liana A sua Liana Tem traje Não tem traje Quem tem os status Melhores Filhas Fog Filhas Fog Ele causa um dano alto Liana também Ele é mana rápida Liana também Quem que eu coloco Na defesa Eu iria de Filhas Fog Por exemplo Você pode discordar E pode ir de Liana Tranquilamente O que mais Mas no geral É isso Um herói muito bom Eu teria Quer dizer Teria não Esse é um dos heróis Que eu queria ter Bastante Quem sabe Quando for convocar Na quarta temporada Muito lá pra frente É um dos heróis Que eu vou querer ter Com toda certeza Muito bem A Oda O herói Aqui em destaque Que entrou Nesse mês De julho Esse herói Que entrou Nesse mês Herói amarelo Da classe Ladina Essa classe Perigosíssima Ótimo Para estar em defesa Mesmo lance Aqui da família Submundo E olha só O que eu falei Aqui do passivo Que eu achei Estranho A lançar Pela primeira vez Uma habilidade especial Que cause dano Esse herói Ganha 30% de poder Então primeiro Ele tem que Lançar a habilidade Para depois Ganhar os 30% De poder Ou assim que ele For ativar Ele já ganha Os 50% de poder Porque até então Quando ele Lançar Ou seja Primeiro ele precisa Lançar para depois Ganhar os 30% de poder Eu ainda acho Esse passivo Uma coisa assim Estranha Eu não consigo entender Tem algumas coisas Que eu não consigo entender Um outro cara aqui Que me gera Um nó na cabeça Até hoje É um outro herói Amarelo aqui também Que é o Akorog Mas enfim É estranha Essa passiva Vamos lá Ataque Alto Defesa Mediana Alta Vida Baixa Lâmina De Bundelkhand Muito bem Velocidade de mana Rápida Causa 450% De dano Ao alvo E causa 500% De dano Extra Quando o alvo Tem Vida Reforçada Veja só vocês É um sniper Bate Bem Forte É uma porcentagem De dano Alta Além de ser Uma porcentagem De dano Alta Possui Um ataque Bem elevado A senhora Alda Possui Uma defesa Já mediana Alta Que aguenta Já um pouquinho De porrada Porém Essa vida Baixa É baixa Realmente Causa um dano Bem alto Bem bacana Então é uma sniper Velocidade de mana Rápida E aqui Ela tem Uma sacada Esse herói Ela veio Para bater De frente Até mesmo Um herói Da quarta temporada Aqui Que é O healer Deles É a professora Lindenbrock Que ela dá Esse reforço De vida Então ela Acaba colocando Reforço De vida Que é quando A vida Passa lá Do limite Então Por exemplo A Oda Que tem 1293 Aí entra A professora Lindenbrock Ou até mesmo Alguns heróis Da terceira temporada Como o Rendal Como o Gulenburski E eu não lembro Mais de nenhum Acho que são Só esses dois Será? E aí eles colocam A vida da senhora Oda lá Em 1500 1600 1800 Então ela Vem justamente Com essa sacada Para dar uma Bater de frente Contra esses heróis Porque querendo Ou não São heróis Que você encontra Com certa facilidade Nas defesas Um rendal Como o central Um Gulenburski Ali no canto Que é comum Você encontrar Como é assim Naquelas Mas Você encontra Com certa facilidade Ali nos cantos Então que são heróis Ali que vão ficar Colocando aquela vida extra Que eu acho Bem roubado Diga-se de passagem Tem ali Um pouquinho Mais de vida extra Ela vai dar Esse 400% De dano 450% De dano E se ela tiver Um pouquinho Mais de vida extra Ela já vai Enfiar mais 500 de dano Em cima Então Assim É pesado É realmente Para descer A vida Lá embaixo E o melhor É a velocidade De mana rápida Então ela não vai Tardar a ativar De novo Ela vai ativar Ali Dependendo Com 6 ou 7 pedras Dependendo As suas Tropas De mana E logo Depois Você pode Ativar ela Logo em seguida Ou levar Algum herói Que dá Uma acelerada De mana Quem pegou A Devana Herói desse mês Que tem o link O link Lá Link elemental Que dá Um pouco de mana A cada turno Vai casar Muito bem Com a A Oda Aqui Herói Muito interessante Eu particularmente Gostei Apesar dessa Vida baixa Eu gostei bastante Você pode Estar emblemando E estar dando Uma reforçada Em ataque E vida Porque ela já tem Uma quantidade De escudo Razoável E em algum momento Você vai dar Uma reforçada Nesse escudo Podendo chegar lá Em 800 De escudo Então seria legal Você dar uma reforçada Na vida Para chegar Quase 1400 1380 1390 De vida Herói muito bacana Muito bacana mesmo Pode sim Jogar em defesa Mais uma vez Tem heróis Que são mais indicados Para defesa Tem Em defesa É um tanto complicado Principalmente por conta Da vida dela Mas Na ausência De outros Vai ela mesmo Principalmente para atacar A gente Atacar quem Ah tem um Rendal Tem um Gulembursk Ela então é o herói Para levar Contra esta galera Beleza Beleza Muito quando ele ativa Então o queijo burado É um excelente herói Para levar Com esse cara E o filhas fog Também Claro que tem outros Como o malose Principalmente Que vai bloquear Totalmente a habilidade especial Dele Até mesmo a névoa Da terceira temporada Consegue Mas esses heróis Que eles conseguem Remover Aquela fixação Que fica nesses heróis Belo herói Eu também gostaria De ter E a Elizabeth Também Um herói Muito completo É Um herói excelente Para se estar em defesa Também Incomoda muito Um herói Perfeito Para a guerra Sangrenta Que não pode utilizar Cura A guerra não O torneio De guerra sangrenta Ela vai jogar muito Horrores Horrores Então no geral É isso Se você tirou Qualquer um Desses três Aqui Comemore Essa aqui também Comemore Que você vai estar Muito bem servido De heróis Beleza Foi isso galera Comenta aí O que vocês acharam Do vídeo Deixe seu like Compartilhe com a sua aliança E vamos abrir agora O nosso CT20 Vamos ver o que vem Ah gente Depois de quase Dois anos De jogo Olha só O que eu ganhei Finalmente Linda Estupenda Maravilhosa Coração nobre Liana Queria muito Estou precisando Mas eu não tenho Lâmina Damasco Para estar upando ela Então estou focando Aqui No Magni Glorioso Magni E aqui Agora vou pegar Meu Jum Observe Nossa Quase lá Quase É isso É isso aí Meu povo Nos vemos Por aí A outra novidade Aqui O negócio Aqui das propagandas Voltou a ser Oito horas Vou falar para vocês Desde que mudou Para ser de quatro Em quatro horas Eu não peguei Um item raro Nessa visão mística E antes eu pegava Toda semana Ou quase toda semana Eu pegava item raro Nessas visões Agora ficou Um horror Vamos ver Com a volta De oito em oito horas Beleza Falei demais Até lá Um abraço Fui